É este ícone vermelho, com a câmara, que diz começar um vídeo em direto. Então, esta câmara sem fios permite transmitir, neste caso, para esta função. E eu acho particularmente interessante. A câmara não é nova, já existe há algum tempo. Como vejo, a qualidade é excelente, não é? Então, agora vou fazer transmitir em direto. 3, 2, 1, ok. Estamos live. Podíamos movimentar a câmara. Ó, cá está. Podia colocar num tripé de uma câmara de filmar e movimentar a câmara. Se eu clicar neste símbolo, eu consigo escolher a webcam. Então, no meu caso, tenho aqui 3 câmaras. TeraDec Video. TeraDec Video, que permite transmitir em direto para o Facebook ou o YouTube, sem nenhum computador. Apenas ligo o HDMI à câmara, ferramentas de publicação, vídeos, aparece lá em direto. A grande vantagem deste método é que permite ligar a qualquer sistema, softwares de transmissão, como é o OBS Studio, o Wirecast Pro, que são softwares muito bons. E aqui tem o código para ligar esse software. Obrigada, Vasco. Obrigada, Vasco.